Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, gente, peço que deixe o like e dá confiança que eu... Enfim, mano, se tiver alguma dúvida além do que eu vou falar aqui, comenta que se eu souber, com certeza eu vou ajudar vocês, beleza? Mas sério é o mesmo, dá aquela força ajudando, deixando o like aí. E espero ajudar muita gente respondendo algumas perguntas, sei lá, iniciais, que eu tive e não achei outros vídeos falando, beleza? Enfim, a gente veio falar do PicPay e mais especificamente do PicPay Card. Essa coisa linda e maravilhosa. Eu já gravei um outro vídeo que foi mais ou menos unboxing, algumas coisas por cima, só que esse eu vou falar mais especificamente porque o pessoal tinha muita dúvida. E, gente, é chato o que eu vou fazer, mas enfim, quem puder doar qualquer valor, mano, 2 reais, 1 real, só mandar um salve ali do ano... Ah, tá aparecendo aqui, ó, tá aparecendo, não vai ficar na tela aqui o meu número do PicPay, beleza? Então vai ajudar a Bragarai, pode ter certeza, beleza? Então qualquer valor, só doar aqui, é nóis. E manda uma mensagem legal, né, gente? Não só doa o dinheiro, tipo, manda um salve no próximo vídeo, sei lá, 5 reais, dá uma pirueta. Esse tipo de coisa aí vai ser legal. Enfim, galera, sem conto, sem... Meu Deus, até me engasguei aqui deixando essa parte de pedir doação e chorar as pitanga, né? Vamos falar desta coisinha aqui do PicPay Card. Primeiramente, quem quiser criar o PicPay, vou botar, ah, deixando um códigozinho aqui que vocês ganham 10 reais e eu ganho 10 reais se vocês usarem os 10 reais. Então todo mundo sai ganhando. Eu vou botar aqui, ó, qual é o meu códigozinho. Pra ninguém falar aqui, ah, Rafael, mas o seu código, blá, 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 blá. Mano, é muito fácil. Eu só tenho que achar aqui e mostrar pra vocês. Meu PicPay, código promessa, convide um amigo. Caraca, mano, me perdi o negócio. Convide um amigo. Amigos? Enfim, mano, é da mais fácil quando eu compartilho seu código. Mano, o bom do PicPay é que tu pode cobrar um amigo. Eu acho isso muito da hora. Cobre um amigo, tipo... Pode pedir, tipo, ah, me dou os 5 reais ou faz um churrascão e fala, ah, cada um dá 5, deposita aqui nessa conta. Daí tu cobra os amigos ali. Mano, é da hora, mano. Mó da hora isso. Eu acho, pelo menos, né? Gente, eu, sinceramente, eu não lembro onde está isso. Tô procurando, mano, mas não achei não, hein? Meu PicPay Card. Código promocional. Ah, no caso, tipo, vocês vão botar o meu código promocional em... Você tem um código promocional aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Vocês vão botar e ativar o código. Com o que tá aqui na descrição, né, gente? Daí vocês conseguem... Enfim. Ganham 10 reais, eu ganho 10 reais. Todo mundo sai ganhando. É isso que eu queria dizer. Eu só tinha que achar, né? Mas, enfim. Não achei. Mas o código vai tá aqui. Cara, eu tava com o código aberto agora, mano. Que doideira, hein? Que doideira, gente. Na moral, eu tava com o código abertaço aqui, ó. Ah, lembrei aqui, ó. Indique e ganhe. Esse é o meu código. O que não vai pegar é o X59A68. Vai tá aqui na descrição. Não vai aparecer. X59... Ali, ó. X59... Eita, Rafael. Cara, é muito ruim focar. X59A68. Ganhe 10... Mano, assim, ó. Não é tipo, ah, você vai ganhar, não vou ganhar. Não, gente. Tu vai ganhar 10 reais e eu vou ganhar 10 reais se tu usar 10 reais. Entende? Vai ser assim. Então, ó. Pessoas que criarem conta PicPay usando seu código de indicação ganharão de volta os primeiros 10 reais via cartão de crédito. E o melhor, é assim que seu convidado ganhar, você também ganha 10 pela indicação. Ou seja, vocês ganham e eu ganho, tá? Então, dá aquela moral, mano. Você tá vindo aqui. Ah, como é que faz o PicPay? Mano, é X59A68. Então, vai tá na descrição aqui o meu código pela indicação. E era isso. E se vocês puderem doar aqui também, eu agradeço do fundo do meu coração. Bota uma mensagem legal. Vamos lá pras primeiras coisas. Cartão. Meu limite pré-aprovado era 500 reais. Agora já tá em 5 mil, mano. Foi muito fácil. Aqui, ó. Só pra vocês não verem, tipo, o que é besteira. O upgrade de conta. Tá aqui, ó. Aproveite o upgrade da sua conta. Agora você pode ter movimentações acima de 5 mil reais na sua carteira PicPay. Ou seja, mano, já tá pré-aprovado isso, beleza? Então, o meu pre-grade já tá pra 5 mil. Mas o meu limite inicial foi 500 reais. Enfim. Tu pode escolher o dia do vencimento, né? Entre 5, 10, 15, 20 e 25. Eu escolhi dia 25. O que é muito bom, por sinal. Então, em fatura, gente. Vocês vão lá, ó. Vocês botam em... Minhas faturas. E vocês vão ver... Tipo... Ali, ó. Zero faturas pra dezembro. Enfim. Ali vocês vão ver as faturas. Vão fazer o controle. Gente, é muita funcionalidade. Eu mesmo usei esses dias que eu ganhei de doação, mano. Pra pagar uma conta. Pra pagar uma conta. Por isso que eu falei que doação ajuda muito, gente. Ajuda muito. Eu consegui pagar uma conta, mano. Com as doações que o pessoal me fez. Tá certo que a conta não era alta. Mas eu consegui pagar. Era uns 30 reais. Mas, enfim. Eu consegui, galera. Então, bora ajudar. É nóis. E outra coisa, gente. Cobrar pessoas, como eu falei, é muito legal, mano. Vocês podem cobrar amigos via PicPay. O código QR. Link compartilhável. Tipo... Eu que faço stream, sou youtuber. Eu sempre deixo link nos meus vídeos pra doação. Então, pessoas também doam por esse link. O que é muito legal. E facilita demais a minha vida. Em vez de ser pelo YouTube. O YouTube demora. Daí aquele dinheiro tu vai ver daqui a 30 dias. Não. Agora cai direto na minha conta. Então, pagar a coisa é muito mais rápido. Tu lê código QR aqui, ó. Eu quero pagar alguém. Eu boto ali, ó. Meu saldo. Melhor. Eu só clico em pagar. Daí vai dizer o que eu quero pagar. Cartão. Boleto. Daí aparece um código de barras aqui. Eu consigo pagar já. Sem fazer muito esforço. Muito fácil, gente. Então... Se vocês têm dúvidas. Eu sei que falei meio por cima aqui. Tudo... É muita funcionalidade, gente. Mas se forem fazer um PicPay. Principalmente um PicPay Card. Ah! E uma coisa que o pessoal me pergunta. Quanto tempo demorou pra chegar o meu PicPay Card? Olha que coisa linda. Aqui, ó. Ele tem um ladinho verde. Gente, ele demorou cerca de 20 dias pra chegar. Tem gente que demora um pouco mais. Tem gente que demora um pouco menos. Eu não consegui achar rastreio pelo celular. Sabe? O códigozinho de rastreio. Pelo menos pra mim não mandaram código de rastreio. Então, eu fiquei tipo... Eu não sabia onde tava. Mas chegou, gente. Chegou. Então, eu acho que o único ponto negativo é quando tu vai... Vai chegar o teu cartão que tu não sabe onde é que tá. Tem gente que reclamou que tava chegando. Tinha solicitado há mais de 20 dias. Não tinha chegado. Mas ele chega, tá, galera? Então, fica calma aí que ele vai chegar. Aí tu ativa pelo próprio aplicativo assim que chegar. Vai tá lá. Ativar cartão. PicPay Card. É muito fácil, mano. É muito fácil. Daí já vai tá com o limitezinho aprovado ali. Óbvio, o meu foi 500 reais. Eu não sei o de vocês, né? Eu acho que todos são 500. Não sei, mano. Mas, enfim. Utilizem o meu código. Vocês ganham. Eu ganho. Todo mundo ganha. E, por favor, quem puder fazer uma doação vai ajudar a bagar aí. Enfim, perguntas. Eu fico à disposição aqui embaixo pra responder. Eu sei que esse vídeo não sanou tantas dúvidas, talvez. Eu tenha enchido um pouco de linguiça no começo procurando o código pra indicação. Mas, enfim. Agradeço todo mundo que clicou aqui nesse vídeo e assistiu até o final, beleza? Então, deixa o like. Valeu. Falou. E fui. E fui.